E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Rafael Reich e, bom, complementando o vídeo que vocês devem ter assistido segunda-feira do Hero, eu tô trazendo aqui mais um amigo meu pra gravar um vídeo nessa semana que eu não tô podendo gravar conteúdos na mesma frequência. Ele fala por si mesmo, vice-campeão nacional de 2016, que ele também tem seu canal no YouTube, o link vai tá aqui na descrição juntamente com o link da Element4Games, a maior loja do Piauí. Comprem neles, também vou deixar o link dos dois no comentário fixado. Bom, Pedro Judeu. E aí, Judeu? E aí, mano, beleza? Bom, então aqui estou eu a pedido do Reich, né, pra falar um pouco de um deck que é muito querido pra mim e muito especial, que é o Monarca. Acho que todo mundo tá sabendo que o Monarca, com essa nova lista que teve, ficou um pouco mais forte, porque a Pantheism foi pra 3, então por conta disso tem um monte de gente perguntando, ah, será que o Monarca vai ser bom, será que ele vai voltar a ser tão bom quanto ele era antes, já que ele tá basicamente full power, e ele antes já foi um dos melhores decks do formato. Então, eu tô aqui pra discutir um pouco sobre o deck, mostrar algumas builds e falar o que eu espero dele. A primeira coisa que precisa ter em mente é que o deck não é tão forte quanto era antigamente. E tem um motivo muito claro pra isso. Os decks hoje estão muito rápidos pra velocidade do Monarca. O Monarca é muito bom em jogo mais grindado, mais lento, porque ele tem muito recurso, ele tem um recover muito bom. Então ele sempre consegue tirar recurso do oponente, ganhar recurso e ir dando plus assim. E hoje em dia, o que tá acontecendo é que os decks estão chegando, estão colocando um monte de negate na mesa, um monte de coisa, e o Monarca não consegue competir com o mesmo nível. Principalmente quando ele vai segundo, quando ele vai segundo é muito mais difícil. E quando ele vai primeiro, tem os mesmos problemas que o deck já tinha antigamente, que é o problema da consistência. Mesmo hoje tendo algumas cartas que deixam o deck jogar um pouco melhor. Então, por exemplo, tem TTT, que permite o dadral caso o seu oponente dê alguma coisa. Tem o Magistão Souls, que é uma carta muito forte no Monarca, porque tem a Pantheísmo que faz efeito no Grave, tem a Prime que faz efeito no Grave. Então eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso. Então vamos lá pro DB agora. Bom, eu tô aqui com o DB aberto, né, como vocês podem ver. E aqui eu separei algumas cartas que são bem fortes no Monarca, e que é muito comum de você ver. E vou explicar, obviamente, porque elas são fortes. A primeira delas são os Majeste e Vanity's Fiend, junto com March of the Monarchs. Porque, basicamente, se você vai primeiro, essas cartas são muito fortes, porque não tem nenhum deck do formato que não dependa de efeito, que não dependa de Special Summon, basicamente. Então, se você consegue colocar elas no campo, tá muito tranquilo pra você o jogo. Fica muito de boas pro cara de Monarca. Porque são cartas difíceis de tirar, principalmente caso o cara não esteja esperando. E, principalmente, se você consegue descer junto com a Marcha, porque a Marcha protege de destruição pela, por exemplo, Lightning Storm. E são coisas que são bem boas... Que são... Que... E são coisas que são, tipo, bem boas e que são um dos pontos positivos do deck. Outra coisa que é bem interessante é o fato do deck ter a Erupt, que é buscável. Tanto com a Panteísmo, tanto com a Tenacity. Então, é muito interessante porque você pode descer, por exemplo, a Domen, que vai locar o cara de dar a Special Summon do Extra. Descer a Erupt, que vai negar os efeitos, o que é uma coisa que é muito forte. E, como eu disse, né? O deck consegue fazer uso muito bem da TTT e do Magician Souls, que geralmente vem com o Delg. E o Delg, pra quem não sabe, é basicamente o alvo que você manda com ele pro Grave, só que ele é um Monarca também. Então, ele pode ser usado... Você pode dar atributos do Summon dele, você pode usar com a Tenacity pra buscar e etc. A TTT é tão boa no deck porque um dos maiores problemas sempre foi a Hand Trap. Porque se você dá Normal Summon da ideia, que geralmente é o seu Normal Summon, que é a que vai trazer o Eidos, que vai permitir você dar mais um Normal Summon. Você geralmente fica numa posição muito estranha, porque você não vai ter muito follow-up. Você vai passar só com um Beast de 800 de ataque no campo e não vai fazer muita coisa. A TTT permite você comprar as coisas que você precisa pra, por exemplo, ter algum follow-up melhor. Então, por exemplo, você pode comprar uma Storming Forth, pra caso você tenha uma Ether, pra você conseguir jogar no turno do oponente. Ou você só vai comprar mais cartas de consistência em si, o que é sempre bom. Você não vai só tomar um menos muito grande, que vai te atrapalhar muito. Mesmo com tudo isso, o deck ainda sofre muito com consistência. Muito. Esse foi o problema aqui, que sempre aconteceu com o deck. Mesmo quando ele tava full power, quando não existia 550 milhões de Hand Trap, igual existem hoje. Só existia basicamente Vayler. E é isso que... Eu acho que é isso que segura o deck. A consistência é mais o fato de ter tanta Hand Trap. Mas, eu acho que tem alguns jeitos de jogar em volta de consistência, tipo, listas que são boas pra isso. Então, eu separei aqui algumas listas que eu montei, que eu testei e são bem interessantes. Eu gosto. Não são listas muito complexas nem nada, mas são listas que são bem sólidas pra caso você esteja querendo começar a jogar de monarca, querer brincar um pouco com o deck. Obviamente, o deck não vai ser tão bom assim como, por exemplo, o Dragon Link, ou como o Infernobo, ou como essas coisas assim. Mas, o deck ainda é muito bom em fazer o que ele fazia antes, que é colocar um bicho grande no campo com a do May, que não deixa 10% do extra. Então, se você consegue, por exemplo, começar e fazer essas coisas, você fica numa posição muito boa pra continuar o jogo. O que é uma coisa sempre interessante quando você tá jogando com um deck que não é, tipo, o deck mais forte do formato. Você quer garantir que você vai tá fazendo um monte de coisa enquanto você joga. Então, aqui tem a primeira lista. Ai. Bom, então aqui tem a primeira lista que eu trouxe. É uma lista bem básica, que é mais ou menos o que você espera ver. Não é uma lista perfeita, mas é uma lista que acho que resume mais ou menos tudo que você quer ter no monarca. Então, você geralmente quer ter, por exemplo, uma linha de 6 pequenos, que são, por exemplo, 3 ideia, 3 e 3 eidos. Antigamente, eu usava a Mitra, mas a Mitra, pra quem não sabe, dá um token pro oponente. Então, isso é bem ruim nesse formato, principalmente porque agora a token tá bem forte. Tipo, antigamente isso não era tanto um problema assim. Mas é, você quer, por geralmente, 6 pequenos, você tem até os 3 Magician Souls, que também pode ser usado pra tributo. Você tem o Delg, que é o alvo do Magician Souls. Vocês tem os monarcas que você quer trazer, que são 3 Ether, 3 Erebus, 2 Curás e 1 Testalus. E você tem, basicamente, a linha de carta de monarca, que são 3 Domain, 3 Panteísmo, 3 Etern, 3 Tenaste, 3 Sol e Forte, 2 Prime e 1 Escalation. E você tem as cartas, basicamente, que permitem você jogar um pouco mais, tipo, 1 for 1. 1 for 1 é uma das melhores cartas desse deck, sem dúvida, porque permite você fazer um combo que você desse o Erebus e o Testalus no mesmo turno. Então, você vai dar 1 for 1, descartando um bicho, vai trazer a ideia, aí você consegue dar 2 Tributos Summon. Então, você consegue dar Tributos Summon do Erebus, embaralhar uma da mão, depois dar Tributos Summon do Testalus e te descartar uma da mão, o que é sempre muito bom. E aqui é o side, que eu acho que vai ser mais normal, tipo, Mega Kaios, que é bem bom quando você tá indo o segundo, porque ele ajuda a quebrar campo, ajuda a limpar atrás. Os Majestis e Vanish Fiend, que você só quer ver quando você tá indo o primeiro. Porque, quando você tá indo o segundo, você prefere ver, tipo, ou as cartas de consistência, ou você prefere ver os Monarcas Grandes, que ajudam mais a quebrar o campo do que eles. E também tem, tipo, as cartas genéricas de quebrar campo, tipo, 3 Nibiru, 3 Lightning Storm, 3 Iveline. E a Marcha, quando você tá indo o primeiro, que é porque você quiser proteger os seus Monarcas. Isso é uma lista padrão. E, obviamente, tem como alterar, tem como colocar, por exemplo, 3 Triple Tactical Talents. Tipo, é normal você ver, por exemplo, um Kuraz só, ou uma Return só, e você poderia colocar os 3 TTT aqui, por exemplo, e jogar assim. E uma coisa que eu tive pensando é que o Monarca tem uma sinergia muito grande com o Eldritch. Você consegue jogar com as duas Engines muito bem. Então eu pensei em montar um deck que era Monarca Eldritch, porque pra mim os dois faz total sentido. E eu trouxe aqui a build pra vocês. Eu vou explicar um pouco do porquê eu acho essa sinergia tão boa. Deixa eu abrir aqui a build. Bom, as coisas que vocês precisam saber, basicamente, de porquê essa sinergia é tão boa, é porque o Monarca tem muitas cartas que trigam no Grave, ou que fazem efeito no Grave. Como, por exemplo, a Panteísmo e a Prime, que são as principais que você quer ver no Grave. E o Golden Lord, o efeito dele de enviar pro Grave, ele descarta uma Spell ou Trap junto. Então você pode descartar, por exemplo, a Panteísmo pra mandar uma coisa pro Grave, ou a Prime, aí você faz os efeitos, busca e dá plus. E isso permite você ter um jogo um pouco mais consistente, porque o Eldritch em si não precisa de muito pra jogar. Então você pode usar, por exemplo, as três Eldland, as três Sanguine e as duas Trap, e permite você ter um pouco mais de jogada pra fazer do que só o padrão de Monarca. Que é uma coisa muito interessante. E, por exemplo, o caso... E, por exemplo, se vimbes com o Golden Lorde na mão, e meio bricado, entre aspas, não é tão ruim, porque você pode dar atributos do Golden Lorde, da Domain, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu vi, que eu acho super interessante. Que eu não vejo muita gente falando, e eu queria colocar isso um pouco no público, porque eu acho que é uma... É um deck bem engraçado de se jogar. É bem diferente do que você estaria acostumado. Bom, e é, como eu disse, o maior problema do deck sempre foi e sempre vai ser a consistência. E é isso que impede ele de competir com os melhores, porque quando você senta pra jogar, você quer ter a habilidade de conseguir fazer alguma coisa. E mesmo com um monte de cartas de consistência, o deck ainda consegue ter mãos horríveis. Por exemplo, eu já vi situações que o cara dá Panteísmo pra 2 draws, dá Magician Souls pra 2 draws, dá tudo, e ainda assim ele não consegue jogar, porque ou ele não comprou, por exemplo, um bicho pra dar atributos Summon, que é uma coisa que você precisa muito nesse deck. Mas, ainda assim, é um deck muito divertido de se jogar, é um deck engraçado. Pelo menos eu acho engraçado dar Loki nas pessoas e não deixar elas jogarem. E eu recomendo, se você, por exemplo, quiser jogar um torneio For Fun, ou se for jogar só um local, um remote duo, alguma coisa assim, é um deck, uma opção muito... é uma opção legal. Não é o pior deck, mas também não é o melhor, obviamente, mas ele consegue ter uma... ter umas boas matches com os melhores decks do formato quando ele vai primeiro, principalmente. Obviamente não é o deck que se levaria, por exemplo, pra um ICS, se você quisesse, por exemplo, ganhar, ou se levaria pra um Nacional, alguma coisa assim. Mas, ainda assim, é um deck muito divertido, dá pra jogar Ranked no DB e se divertir, por exemplo. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena invasão aqui no canal do Reich. Não se esqueça de deixar aquele like maroto no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Pra quem não sabe, tem um glitch que te desinscreve de canais aleatórios do YouTube. Então não se esquece de dar, tipo, uma descida aqui na bala de rolagem, ver se ainda tá inscrito. Caso tenham se inscrevido, dá aquele se inscrever de novo. E caso você seja novo, se inscrever de qualquer jeito, que é de graça. E se você não gostar dos vídeos, pode também só desinscrever depois, que também é de graça. Então é isso, pessoal. Falou!